Então tem uma média de 127, 243, é 127, então ainda tem mais um saldo aí, tem mais uma doação pra entrar Enquanto isso a gente vai fazer essa preparação aqui de ovos durante a tarde, durante a noite Que é mais fresquinho, que o calor é muito intenso durante o dia A noite eu tô sem postar nada porque minha bateria não tá aguentando Mas a gente vai dividir com vocês aí todos os momentos, certo? Amor, guarda pra mim no porta-luva aí Esse aqui você guarda na carteira que eu vou te dar E a gente vai dar um pulo lá no braço, lá naquela região Pra gente ver como é que tá lá, essas crianças ainda tão lá ainda E alinhar as coisas por lá, beleza? Então, vambora Tá pra gasolina? Não, a bateria tem, a gasolina que tá tombada pro lado do carro Caraca, eu tô sem gasolina